Se inscreva no canal Moisés CDs Divulgações e ative as notificações. A sua vida tá em outra Meu coração já não sabe o que faz É sofrimento pra uma pessoa Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Um dia eu tava imaginando aquelas cenas Que nos cortam a loucura só nós dois num quarto Te beijando toda, tirando a sua roupa E eu parei como um cigarro Porque eu sei que não te tenho mais A sua vida tá em outra Meu coração já não sabe o que faz É sofrimento pra uma pessoa Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu E essa solidão de alguém que te perdeu É o repertório apaixonado do Bialtaz Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz A falta que você me faz Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Alô, short perfume O importado original Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz A falta que você me faz Aí que morro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Eu não tô te segurando E é um arranhão pra quem já tá fudido Quem já tá fudido Quem já tá fudido Eu não tô Beijar outra boca, e se quiser tirar a roupa não da outra, você vai chorar por mim. Vai piorar, desidratar, sem me ver por aí na vida louca. Quando perceber que seu defeito só comigo era o perfeito, não tem jeito, você vai chorar por mim. Alô, Joyce Perfumes, o importado original. Olha como você tá mudada, mas não tá chorando lá pra porta da minha casa. Bebe como se não houvesse amanhã, pra disfarçar o álcool, chupa a bala do hortelã. E com as amigas fica louca, sente falta da minha boca, cê fala que não, mas me ama e você sabe. Vê se não confunda o meu amor, que se a brisa passa, a bebe bate. Sorrinha, olha a sua liberdade aí. Quando perceber que seu defeito só comigo era o perfeito, não tem jeito, você vai chorar por mim. Quando beijar outra boca, e se quiser tirar a roupa não da outra, você vai chorar por mim. Vai piorar, desidratar, sem me ver por aí na vida louca. Quando perceber que seu defeito só comigo era o perfeito, não tem jeito, você vai chorar por mim. Grava aí, juninho, cd de Juazeiro, para o André Cdês, é o Adria Rafa. Alô, Menuzinho, alô, Barlã, Brasil! É na pegada do que é. Lembro do sonho das altas, da fumaceira no breu, da playboyzade, dos opalas, queima de pneu. Vi com a tua amigo meu, e pro crime de otário. Vi cinco preto da favela, vira empresário. Agora é champinave rebaixada. O jet no engate da danada. Daqui pra Riviera é quase nada. Descendo a baixada, cê tá acelerada. Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido. Creio que fui atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo. Devido em duro sorriso, tudo que eu acredito, não demora, eu consigo. Lembro do sonho das altas, da fumaceira no breu, da playboyzada, dos opalas, queima de pneu. Vi com a tua amigo meu, e pro crime de otário. Vi cinco preto da favela, vira empresário. Agora é champinave rebaixada. O jet no engate da danada. Aqui pra Riviera é quase nada. Descendo a baixada, cê tá acelerada. Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido. Creio que fui atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo. Devido em duro sorriso, tudo que eu acredito, não demora, eu consigo. Alô, PRCB, sou meu valor. Divo com o Biel, Gustavinho, do Sol PNZ. Tamo junto, meus parceiros. Quero ver o sol nascer de novo aqui, pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre. Pra sempre. Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou. Foi assim que começou, minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou. Foi assim que começou, minha felicidade. Foi assim que começou, minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou. Foi assim que começou, minha felicidade. Foi assim que começou, minha felicidade. Eu, você, o sol e o mar. E mais de mil paisagens pra testemunhar. Eu seguiria muito bem a vida inteira. Nem me preocupar com a felicidade. Toda paisagem fica cinza sem você. Qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu. Estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu. E agora e agora, vamos lá e mais pra ter completedos. Eu意思 pulseio ao céu. Sim, qual seria. Felicidade 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 bebe, eu tô na cama que você deita, não vai me esquecer aceita, não vai me esquecer aceita, você tá doando tão mal, nessa superação digital, é história sorrindo, história bebendo, história dançando, e dorme chorando, e dorme chorando, é história sorrindo, história bebendo, história dançando, e dorme chorando, e dorme chorando, é história Sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o haver navio ficaria perfeito pra mim Pra ver a roupa de cama Mas o inferido teu cheiro vai treinado em mim De geral, na casa toda, no coração esquece Fui no supermercado, compra alvejante Que o meu acabou, mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor A roupa de cama Mas o inferido teu cheiro vai treinado em mim De geral, na casa toda, no coração esquece Fui no supermercado, compra alvejante Que o meu acabou, mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Alô Tiagão, que sucesso Alô Tiagão, que sucesso É o repertório mais atualizado do Brasil Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance, que o haver navio ficaria perfeito pra mim A ver a roupa de cama Mas o inferido teu cheiro vai treinado em mim De geral, na casa toda, no coração esquece Fui no supermercado, compra alvejante Que o meu acabou, mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Alô Tiagão, que sucesso A ver a roupa de cama Mas o inferido teu cheiro vai treinado em mim De geral, na casa toda, no coração esquece Fui no supermercado, compra alvejante Que o meu acabou, mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Alô Tiagão, que sucesso Alô Tiagão, que sucesso Tá estranhado em mim, de geral, na casa toda O coração esquece, por supermercado Tô pra alvejante, o meu acabou Mas o material de limpeza limpa, sujeira não limpa, amor Chora na sanfona, Jardim do Acordeon Bora Maurizinho Melo, essa é Brasil Você ainda procurando Um beijo parecido com o meu Tá se humilhando, se gastando O que tinha na mão perdeu Tu sabe que não adianta apelar Tá doida, doidinha, pra se enxergar Tu pode rodar a cidade inteira Beijar outras bocas, não vai encontrar Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Tu não vai achar o que só tem em mim Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Tu não vai achar o que só tem em mim Tô para de se iludir Você ainda procurando Um beijo parecido com o meu Tá se humilhando, se gastando O que tinha na mão perdeu Tu sabe que não adianta apelar A doida, doidinha, pra se enxergar Tu pode rodar a cidade inteira Beijar outras bocas, não vai encontrar Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Tu não vai achar o que só tem em mim Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Tu não vai achar o que só tem em mim Eu para de se iludir Que só tem em mim Tô com saudade de você Embaixo do meu cobertor Até arrancar suspiro Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Do que do desejo Guardou na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva No calor da minha pele Na língua sua Tô com saudade de você Censurando o meu estilo Vai jurar de amor Vai jurar de amor Ao pé do ouvido O truque do desejo Eu guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Espera que você volta Toda minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora Duvidei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero o seu carinho A sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Já sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero o seu carinho A sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar De tudo que eu preciso De tudo que eu preciso Só você Pode me dar Onde é uma cigana Leu a minha mão Meu nome é Lopato Produções Diego Valberto Respeita esse emprego Alô Rui Alô Salve Bom natural Bom da luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar Meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Boa palavra amiga Boa notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que naquele tempo E naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história De tudo que a gente não tem que me perdoar De tudo que ainda temos a compartilhar De tudo que ainda temos a compartilhar E viver Cantar Não importa qual seja o dia Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Alô 3G Alô 3G Social Media Alô Guilherme Alô Gabriel Alô Gabriel Não é natural Não é natural Só dá luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar Meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar E naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história De tudo que ainda temos a compartilhar E viver, vou cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, valia O que importa é nossa alegria Vamos viver, vou cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, valia O que importa é nossa alegria Foi daquela vez que eu te conheci Tu brilhava como o sol Foi daquela vez que eu me escolhi Pra virar o meu amor Diz pra mim Afinal Se eu sou o cara que já te fez mal Eu não vou ser o tal Vou dizer e pode parecer banal Baby, te quero demais Foi daquela vez Foi daquela vez que eu te conheci Pra virar o meu amor Pra virar o meu amor Diz pra mim Afinal Se eu sou o cara que já te fez mal Eu não vou ser o tal Vou dizer e pode parecer banal Baby, te quero demais Baby, te quero demais Baby, te quero demais Baby, te quero demais A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Pensei que eu já tinha superado Mas eu percebi que me enganei Um beijo na boca não me excita Um toque na pele não arrepia Tá tudo errado a cama A porra do meu coração Me odeia, te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Por favor, antes de desapresentar Fazer as cantadas no seu rosto Aí eu posso até gostar De você e do seu jeito Já me disseram que os apóstolos se atraem Eu não sei se é verdade Eu não sei se é verdade, mas Nossa diferença já se dão tão bem Eu tava certo que diria não Mas toda regra tem uma exceção É fora do padrão A gente se diverte mais Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução, solução Já me disseram que os apóstolos se atraem Eu não sei se é verdade, mas As diferenças já se dão tão bem Eu tava certo que diria não Mas toda regra tem uma exceção É fora do padrão A gente se diverte mais Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução, solução Já me adianta É o repertório mais gostoso do brasil bora, arlandinho Chama no piseiro vocês me través do repertório Alô, vambetinho Onde amor que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai gloriar a nossa lua de mel Volte amor, vamos dar o nosso jeito Aquele perfume que você usava Eu sentia em toda madrugada Você deitava no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão Eu sei que cometi um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai gloriar a nossa lua de mel Volte amor, vamos dar o nosso jeito Aquele perfume que você usava Eu sentia em toda madrugada Você deitava no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão Eu sei que cometeu um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no meu colchão Vai gloriar a nossa lua de mel Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai gloriar a nossa lua de mel Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, vamos dar o nosso jeito Volte amor, vamos dar o nosso jeito Meia noite no meu quarto Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu sou passos na escada Um vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul O cortina de cera E o seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Você vem não, sei de onde Eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Menina, veneno 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 Menina, veneno